Só guerreiro lutador ali, meu Deus, calma. Aqui é o que? É o negócio de... Clube de duelos, a gente já foi lá. O que que é aqui? Herbologia. Não, trata das criaturas mágicas. Vamos lá. Mano, 53 reais vai ser caro mesmo. Eu vou ter que ficar free de novo. Mais um jogo que eu não vou gastar nenhum real. Eu espero, pelo menos. Oh, olá lá. Bem-vindo ao Caramagicais. Hoje, você vai ser um pedaço de trabalho. Um gnome. Ficou, mal-temperado e dormindo. Esses caras não são os mais perigos. Mas eles têm um problema sério para o seu agosto. Três, três, quatro deles estão menacendo o meu pão de pão de pão Apenas esta manhã. E isso nos traz à aula de hoje. Protegue-me, pão de pão de pão. Certo, vamos lá. Ah, esses gnomos brinquedos estão de volta de novo. Ah, parece que tem algum tipo de emoção em Hagrid's pão. Você, pão de pão. Você tem que ajudar. A Hagrid estaria tão ansiosa se esses pão de pão se fossem espalhados. Vendê de Acromantula e Vendê de Acromantula. Vendê de Acromantula e Vendê de Acromantula e Vendê de Acromantula. Vendê de Acromantula e 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 Vendê de Acromant hi já ou tá usando expulsos o tempo todo ela tá de página apreendeu a usar de curso lá não qualquer eu esqueci qualquer vezes que ela usa lá que distrae tudo no no ministério lá e ela aprendeu aquele feito se não parou de usar o técnico hoje é tudo o Flip reducia o é Esse mesmo Ela ali expulsou Ok, 100%, mais um mapa concluído Mais uma aula, né, melhor dizendo Eu tô achando que não tem muito, né A gente tem um limite aqui de aulas que a gente pode fazer Porque, né, é beta Aqui é o que? Mais estrada das criaturas mágicas É a mesma Vamos fazer uma diferente Aqui parece que é um novo Vou na estufa É... Nossa, foi... Por um momento eu achei que fosse a Madame Ruth, né O cabelo é bem parecido É reducto, né Redúcio é o feitiço pra diminuir Reducto é o feitiço de Implodir, né Se não me engano O negócio assim Ué, tem nada pra gente fazer aqui Não entendi Não entendi Então vamos sair Melhor que ver na Madame Chegou perto, chegou perto Eu lembrava que tinha... Que era parecido os nomes Ok, mais uma desse negócio de vassoura Que isso Eu vou te curar Ah, ele cura Oh, temos um healer agora Nossa, olha isso Taca um troll Taca esse daqui que cura E o... Protego Nossa, GG Já temos um combo O problema é que vai muita mana Certeza Não Não Clica pra sair Cadê O que que tem dois? Eu não entendi ainda Tá, o que que é aqui? Aula de poções? Não Eu não conheço esse professor aí, não Que caramba Que isso Ué É aula em dupla? Caramba Eu acho que eu iniciei sozinho Não sei se é uma boa ideia Na verdade 150 pontos Primeira Primeira etapa Eu acho, né? Deve ser isso Eu tô deduzindo Como é que eu vou fazer? Eu não entendo chinês Como é que eu vou fazer uma prova em chinês Se eu não sei nem fazer Eu sei nem ler chinês Vai acabar o tempo já Vou chutar qualquer coisa aqui B Errei Era D Nossa, aí ferrou tudo Rápido, rápido Meu Deus Vira a tela Meu Deus Traduz Ele não quer traduzir Venheira Feminina Eu quase consegui pegar O resposta daquele Da câmera Vira Vão lá Vai, vai, vai Onde está a Shire? Não deixou as cicatrizes Em forma de raio Na testa Nagini Lily Potter Não dá tempo, mano Não dá tempo Até a gente ver as opções Já acabou o tempo Vou chutar qualquer coisa Errei Como é que a gente faz? Ser de Cristo D de Deus Exatamente Se você chutar a mesma letra Letra em algum momento Você vai se acertar Gente E já foram duas perguntas Na mesma letra, né? Incrível Vamos chutar D de novo Errei Meu Deus Qual que era a pergunta Vamos ver se dá pra ver Em que feitiço Harry Potter Faz melhor Nossa A tradução Tá vindo uns negócios Muito engraçados No ministério Na magia Voldemort o grande Que está Escrito na estátua Do Magia e poder, né? Oh Era literalmente A primeira opção Que tava traduzida na hora Não ia dar tempo De ver os outros Qual do molequeiro do Pior que tem, né? Que que é isso aqui? Aviãozinho Ah, a gente pode ficar Tipo, trocando ideia O que que tá escrito aqui? Traduz, vai Regue de Força Bicuço Não deu tempo Tô falando Esse negócio de traduzir na hora É muito ruim Mas quebra um galho Carguejo de fogo Obterão Após o acasalamento Com o leão E... Pra quê? Hã? Não sei Lagarta Chutei errado Eu não entendi nada As perguntas são... Já são difíceis Aí ainda traduz Do chinês pra português E muda completamente O sentido Às vezes Caramba E ainda fica saindo O aplicativo Caramba B Errei Tá, ex-professor de defesa Quantas artes das trevas Não deu tempo de ler Mas falava alguma coisa De Gilderoy Lockhart E aqui Grindelwald Seu apelido na época No Scamander não Medeus traduz outro Percival Graves Aí, caramba Nossa É nível hard Fazer uma prova Que você não tem Não sabe a língua 70% da nota Obviamente que eu não vou conseguir Tirar 100% daqui Não agora Não tão cedo também Mas interessante Deu pra ver Que tem um negócio ali De prova Bem legal O que mais Que a gente pode fazer Aqui era o De defesa Quadratividade Não Aqui é a estufa A gente não tem nada Pra fazer na estufa Será que tem quadribol Aqui é a cabana do Hagrid Tá meio diferente Não tá não Tá muito longe A cabana do Hagrid Mas é perto do salgueiro ainda Mas mesmo assim Tem outro player aqui do lado O que que é isso? Um desafio de voo A gente não teve uma aula de voo E a gente fica voando assim Pelo castelo O que ganha fazendo isso daqui? Não sei Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Lá e ver se Se dá certo Ficar colando dos outros Sei que aparece Qual que é a questão Que eles escolheram Volta pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aí dá pra saber Só que Só era esperar ele responder primeiro Vamo lá Não é assim Ah, tá. Mostra a letra. Achei, tá. Oh, acertei. Meu Deus do céu. Acho que esses outros aí também não sabem. Que um tá com nome em japonês aqui? É a B. Então quem acertar primeiro ganha mais pontos, aparentemente. Ah, vai somando. É tipo uma... Uma aula em conjunto mesmo. Se todo mundo acertar, todo mundo ganha mais pontos. Não é a C. Vou botar D. Não é a D. Nem é a B. Mentira que todo mundo errou. Meu Deus do céu. Agora sim, agora vai. O problema aqui também se os caras não souberem, né? Não é a A, é a B. Ok. A primeira a gente tentou fazer do jeito normal. Sem colar nem nada. Essa segunda aqui a gente tá colando. Esse cara... Eu acho que sim. Tem cara de C, né? Outros players. De novo eu vou A. Chutar C. O cara chutou C também. Não acredito. Qual a chance? Eu ia chutar B. Era a minha outra escolha. A gente ia errar. Aí é o A agora. Aquele último ali, ele só errou tudo, né? E também que ele é o primeiro a tentar... É... Chutar os negócios. E agora? Não é D. Não é A, C. É sério. Qual é a chance? A gente tem três chances de quatro opções. A gente sempre consegue errar todas. A não é B. Vou tentar C. Não é C também. Meu Deus do céu. Caramba, mano. De novo. É assim. Essa foi boa. Todo mundo acertou. Muitos anos de compra. Mas... O que é o skip? Eu acho que... Não sei. Eu não vi isso daí ainda. É aquelas balas que você usa? B. Bom, eu acho que é o streak, hein? Vezes dois. Ó, a gente já fez. Acho que era 150 pontos que a gente precisava. Já fizemos 200 e pouco. E os caras são corvino. Dois corvino. Mentira. É 450 pontos. Nunca que a gente vai fazer 450 pontos. Todo mundo tem que acertar tudo. Ó, da hora. Dumbledore. Ah, você fica invisível. Bola de neve. Acabou. Ah, nossa, mano. 450 pontos vai ser impossível. Abonete. Tchau. Corvo. Arregwendade. E aí Legenda por Sônia Ruberti